A Paulinas apresenta a obra Integral para Piano de Oswaldo Lacerda. Esta obra é uma parceria entre a gravadora Paulinas Comep e a pianista Eudóxia de Barros. Este evento acontece na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Na mais famosa avenida aqui de São Paulo, Avenida Paulista. O professor Lacerda possuía a invulgar capacidade de nos ensinar muito além de contraponto, de análise, muito além de música. Ele tinha o dom e a capacidade de nos ensinar a importância do Brasil nessas expressões, a importância das relações de humanidade entre as pessoas. Para Oswaldo Lacerda, a música não foi uma profissão. Foi a vida, simplesmente. E uma vida dedicada por inteiro à música brasileira. E uma vida dedicada por pessoas que você conhece. E uma vida dedicada por fazer seu bom teste. E uma vida dedicada por survivors de vocês. E uma vida dedicada por pessoas que eu estamos fazendo mesures efetivas. Amém. 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 Amém.